A Câmara de Palmirim homenageou neste sábado, dia 21, o empresário João Rolim pelos 40 anos do Grupo Magnolia. O evento foi realizado na Villas Club e foi bastante prestigiado pela Sociedade de Palmirim, além de várias autoridades do estado do Ceará, Paraíba e Maranhão. O empresário João Rolim, que é natural de Palmirim, construiu uma história de bastante sucesso no ramo empresarial e atualmente é líder do Grupo Magnolia, que atua nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará. Hoje, em parceria com sua esposa Cosma, lidera o Grupo Magnolia, que emprega mais de 700 pessoas, distribuídas entre os postos de combustíveis, duas revendedoras de pneu, duas transportadoras de combustíveis, quatro fazendas de gado de corte, aras, revenda de gás e a TV Remanso, emissora afiliada à TV Cidade, da Rede Record. Pela sua coragem e dedicação ao povo nordestino, é que João Rolim foi homenageado em sua terra natal e Palmirim. Olha, foi muito importante, até porque eu não esperava uma solenidade tão forte. Muitos amigos, muitos empresários, cidades regionais aqui, Aurora, Láfrica da Mangabeira, Vaz Alegre e outros. Então, eu só tenho a agradecer por essa homenagem, uma homenagem muito linda. Foi uma minha história de vida que eu fiquei tão emocionado de ver tanta coisa que passou pela vida, só com sucesso. Então, eu tenho que agradecer a Deus e dizer muito obrigado. A propositura da homenagem foi da vereadora Luciene Rolim e subscrita pelos demais parlamentares mirins da cidade de Palmirim. Eu me sinto muito feliz com essa homenagem. Por sinal, o empresário João Rolim é meu tio e por conhecer a sua história e por saber da sua dignidade e da sua honradez como pessoa e como empresário, foi que merecidamente, junto à Câmara Municipal de Palmirim, propus essa homenagem. Então, fui prontamente atendida por meus colegas dentro da Câmara. Hoje, ele recebeu a comenda José Dias de Souza, Zezé Dias, que por sinal é o meu pai e foi vereador neste município, é ex-vice-prefeito, mas acima de tudo foi uma pessoa que sempre prestou serviço a comunidade do nosso município, sem usar de meios políticos para isso e a dignidade e a solidariedade faz parte da sua vida. Então, nada mais justo do que homenagear o tio João, que foi cunhado, irmão, amigo e sócio do meu pai, homenageá-lo com essa comenda que traz o nome de uma pessoa que para ele é de tão significativa importância. Outras autoridades presentes no evento também fizeram suas homenagens ao empresário João Rolim. Eu, no Estado do Maranhão, também ortoguei o pedido da entrega do título de cidadão maranhense. Pelas relevantes contribuições que ele fez ao nosso Estado, eu requeri esse título e foi aprovado com mais de 40 votos pela Assembleia Legislativa. Então, é um filho da terra que não esqueceu suas origens, que ajuda a sua população, ajuda essa região, da mesma forma que é um parceiro, irmão do Estado do Maranhão. São mais de 500 pessoas empregadas no nosso Estado, são mais de 500 pessoas que geram emprego, que geram renda, são mais de 500 pessoas valorizadas pelo seu serviço. Então, eu acredito que nós devemos reconhecer, reconhecer este homem de origem humilde, mas de uma grande história, de uma grande pessoa, um homem de família, enfim, um homem que dignifica o seu Estado, os seus amigos e a sua família. É um exemplo de vida que seu João Rulim, hoje, teve na vida dele, para levar o nome da nossa cidade até o Maranhão. Mas quero dizer a vocês, não é só isso. Gostaria de parabenizar, em nome de seu João, a história dele, que ele fez com que uma trajetória na vida dele, só de sucesso, só de coisas que contribuiu o município de Palmirim. O carinho e o amor do povo de Palmirim para o empresário João Rulim. Sinta-se, seu João Rulim, abraçado por todos nós. Felicidades e muito mais sucesso.